Tolex X8 O Game Stick Tolex X8 é outra opção emocionante pra galera aí que curte os jogos retrô e que buscam uma experiência retrô de alta qualidade. Com suporte pra 4K e uma ampla gama de jogos, incluindo títulos icônicos como PSP, Nintendo 64, Playstation 1, Sega, Dreamcast, entre outros, esse dispositivo oferece entretenimento de alta qualidade. Disponível em duas opções de armazenamento, 64 ou 128 GB, o Tolex X8 permite que os jogadores acessem até 20 mil jogos, tornando-o uma verdadeira máquina de jogos retrô. Esse Game Stick vem com dois controles sem fio e um controle remoto, proporcionando uma experiência multiplayer conveniente e facilitando a navegação pelos menus. Além disso, ele pode ser transformado em uma TV Android Box, oferecendo flexibilidade adicional, o que é um diferencial desse Game Stick. Equipado com potente processador Quad-Core Cortex A53 e GPU G31 OpenGL, o Tolex X8 oferece um desempenho sólido pra jogos exigentes, com suporte pra HDMI 2.1 a 4K e 60fps. A compatibilidade com serviços de streaming, como Netflix e YouTube, também adiciona um valor pra esse Game Stick. No entanto, vale notar que alguns usuários relataram que o sistema do Tolex X8 pode ser lento em determinadas situações, o que pode afetar a experiência geral. Essa é uma desvantagem a ser considerada, especialmente pra aqueles que valorizam a velocidade e a responsividade. Mas resumindo, o Game Stick Tolex X8 oferece uma ampla variedade de jogos em 4K e recursos atraentes, mas a questão do desempenho lento é algo que deve ser ponderado antes da compra. O Game Stick Tolex X8